O resultado convosco, aí tá o resultado do PT Rio, às 14 horas. Aí o primeiro prêmio é 9824, cabra na cabeça, bicho 06 na cabeça. Segundo prêmio 1729, o bicho é camelo 08, camelo. Terceiro prêmio 3374, e vai o pavão 19, o pavão. Quarto prêmio 5059, vai o jacaré 15. O quinto prêmio 0924, vai a cabra 06. No sexto prêmio 0910, e no sétimo prêmio a centena 985. Vamos lá, gente, se inscreve no canal, dá o seu joinha, deixa seu like. Vamos fazer esse canal crescer cada dia mais. Vamos lá, bola pra frente!